Fala povão, deixa eu despausar aqui o emulador Muito bem, deixa eu ver aqui como tá Se tá indo tudo direitinho aqui com a gravação Beleza, tem que olhar no OBS e no segundo monitor, né? Vamos lá Rapaz, ainda bem que a webcam, eu coloquei ela grande na tela Então tem espaço de sobra, eu vou até vir um pouquinho mais pro lado aqui Pronto, deixa eu puxar o sofá aqui atrás de mim pra me servir de apoio Antes que essa cadeira entorte pra trás e eu caia no meio da gravação Não vai acontecer, porque ela ainda não tá tão mole assim Mas eu já perdi uma cadeira do mesmo jeito, cara Cara, do nada a cadeira começa a amolecer, velho Ela começa a descer enquanto você tá sentado nela Até eu poder trocar de cadeira, esse sofá aqui vai ter que servir como apoio pra mim Vamos lá Esse aqui é o paraíso em chamas, né? A gente explora ele de cima pra baixo Deixa eu trocar aqui Eu não sei, é melhor a gente ir com um dragão, né? Cara, vamos usar o mesmo esquema Cadê o teleporte aqui de cima? Eu não lembro onde ele fica Realmente eu não lembro Eu tô jogando aqui sem jogada de ensaio Eu devia ter pegado o mapa Opa Opa Peraí, o volume tá muito baixo Agora sim Vamos procurar o teleporte, onde ele tá? Aqui não é Aqui, achamos Beleza Vamos começar a explorar o lado direito primeiro E chegando lá embaixo Pegamos o teleporte Vamos salvar em todos os saves que tiver pelo caminho Aí, ó Porque já começamos a perder vida Aqui já é um save, não é? Sim E o chefe daqui é a... Ou melhor, a chefe daqui, né? Ela pode te causar um estrago Dependendo do ataque que ela fizer em você Ah, você tá me estorvando, campeão Caramba Tanto de vida que eu perdi Não, o que é isso, mano? Solta logo um dragão pra ver se mata Pronto, agora vai Essa musiquinha Tá, aqui é um lugar que... Que já dá pra gente só deixar explorado, né? Caramba, o dragão tá arrancando muita vida Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Ah, saudade do mapa do Bloodstained, hein? Que era um mapa bem... É um mapa que você pode dar zoom, né? Muito bem O Ritter vai mais rápido pelo cenário Essa é a vantagem dele Rapaz, o dragãozinho da Maria Tá causando estrago Mas os passarinhos ainda valem a pena Oi, caramba A Serquinha me segurou Tem inimigos que você tem que soltar o dragão Porque eles não tomam dano normal, né? O dano normal fica pouquíssima vida nele Você tem que... Eles só tomam dano grande mesmo de magia Vocês estão vendo que as linhas... As linhas que estavam aparecendo antes voltaram, né? Depende do cenário pra aquelas linhas ficarem aparecendo O engraçado é que as cabeças de medusa Elas também respeitam a gravidade do local, né? Opa, pausei bem na hora A saída é embaixo Muito bem Elas também respeitam a inversão de gravidade Então elas estão vindo de cima pra baixo O que é meio atormentador, né, cara? É meio atormentador As cabeças de medusa estão vindo por cima ou por baixo Caramba Ih, rapaz Ainda bem que... Que esses bichos não envenenam... Eles não envenenam... A Maria, né? Igual envenenariam... Beleza Recupera um pouquinho de HP Igual envenenaria o... A Charlotte e o Jonathan Ui! Caramba Eu tomei muito dano Todo dia que uma machada do tamanho de um carro te atinge, né, cara? Se não arrancasse vida Muita vida Aí é que seria algo incoerente Opa, completamos o mapa A preocupação aqui é só completar o mapa, né? A gente já deu uma boa upada Talvez eu volte lá pra upar mais Dependendo do quanto a batalha final possa ser difícil Opa, aqui eu vou precisar da Maria Pô, parece que o cara deu um golpe no dragão, vocês viram? Opa É, um nível a mais é sempre bem-vindo, né? Pô, tem uma saída aqui O que o cenário tá virado, né? Vamos ver Muito bem Estamos chegando na metade do local Vai ter um save por aqui Sempre tem Muito bem Oh, Catoblipas dourado Rapaz Eu matei muito Catoblipas lá no Final Fantasy 15, cara Claro que esse daqui já não é Catoblipas, né? Deixa eu ver o nome dele Esse aqui é o Esse aqui é Gorgon Gorgon Mas é o Catoblipas de armadura de ouro, né? É um Catoblipas com a armadura sagrada de Atena Mas o Catoblipas do Eu falei pra vocês que o Catoblipas do Final Fantasy VIII Não se parecia em nada com o do Caslevânia, né? Vocês viram o Catoblipas do Final Fantasy XV, rapaz? Os próprios personagens do jogo Quando você vai enfrentar um Catoblipas lá Um dos personagens, ele fala Ah, não, cara, você tá brincando Você tá brincando A gente não vai sair vivo daqui, não E ele começa a reclamar, velho É muito engraçado Ainda bem que o jogo tá em português, né? Pera aí Ah, tá Aqui eu acho que é só pra pegar upgrade, né? Sim Ah Vocês estão de lado, meus amigos Vocês não tem nem chance agora de se defender Muito bem Upgrade pra vida Ah, esse míssel persegue onde quer que você esteja Tá, aqui não vai ter jeito Aqui vamos ter que subir com o Ritter Tá, só tem essa saída Não tem aqui em cima também? Só aqui O Ritter, é Ele pode ser transformado em pedra Eu acho que por causa do fato dele ser De já haver, né? Um Sprite dele transformado em Transformável em pedra Tá, aqui é a continuação do jogo Ué? Sobe, meu filho, não erra não Tá, mas não sobe com tanta pressa Hum Configurei de magia Muito bem É, se cair rápido o bastante não acontece nada Tem alguma passagem que ficou faltando? Não? Não É, até não existe o caminho do meio aqui, né? Nesse cenário aqui não existe o caminho do meio Lá na nação dos loucos tinha, né? Que é onde estava o chefão Aqui não tem O que é meio chato ter que ficar Indo naquele caminho do meio, cara Caramba, quase Ah, eu queria recuperar a HP, mas Nesse ângulo aí não tem nem como A caveirinha está andando no teto Agora a gente está no ponto em que eles estão Aí, consegui recuperar um pouco A gente está no ponto em que eles estão andando De cabeça para baixo, né? A gravidade se inverteu por completo Opa Dá para te matar, campeão Muito bem Ui Achei que eu ia cair em cima da bola de fogo São eles, bola de fogo Vai ser meio difícil fazer isso com esses bichos aqui Ah, na hora que eu fiz certo O bicho já estava morto Deixa eu ver aqui Aqui é só para completar o mapa? Sim Ai, pegou vários hits Mas troca para o Ritter para Para eu ter recuperação Pera aí Ai, caramba Deu uma coceira no nariz Deixa eu ver aqui o mapa Está faltando a parte de cima A saída é por baixo Então vamos só completar a parte de cima Para poder seguir Ih, não era para a gente ter vindo aqui agora É um fidalgo blindado Opa, era um fidalgo blindado Agora é um cadáver É uma cadáver É uma cadáver Aquele episódio do Chaves Que a dublagem é toda esquisita A trilha sonora é macabra Vocês lembram desse episódio? Da lagartixa Eu estava caçando lagartixas Aí achei que entrou na frente Ou melhor, o Seu Madruga, né? Seu Madruga entrou na frente E eu acertei ele Ih, está arrancando um, velho Nossa, além de estar me arrancando vida Ainda Oh, caramba Eu não estou acertando BDG nenhum Além de estar arrancando vida Me deixou mais fraco Deixa eu falar, viu Ah, vocês estão pedindo Não vai pegar Bem, ó Caramba A Marina está envenenada Sobe direito Isso Só quero matar esses dois Agora é uma questão de honra A Maria voltou? Voltou Tá, esse cenário aqui é pequenininho Ah, achei que... Ah, ela também vira pedra Rapaz, a Maria virou pedra Numa posição esquisitíssima Mas tudo bem Só que tomou um soco no estômago Quando virou pedra Ah, aqui já é quase o final do local Do local? Locar Ó, eu falando igual com a herpira Ah, eu já ia perguntar O que que tinha dado de ar Com aquela caveira ali Cara, aqui embaixo tem um save Não tem? É, onde está o chefão Não Rapaz, se esse machado pegasse Cadê o save, velho? Não Tem um teleporte Será que já vale a pena? Espera aí Cara, cadê o save? Ah, o save era ali em cima, né? Hum, rapaz Será que vale a pena? Porque se eu voltar ali em cima No teleporte Eu vou ter que andar um pouquinho Até chegar no save Ih, rapaz Vamos arriscar aqui Morre Isso Qual que é o lugar mais seguro Para subir aqui Ah, consegui Que alívio Ah, agora a gente pega o teleporte E desce pelo outro lado Até chegar aqui de novo Espera aí Esse chefe Você pode entrar na Você pode entrar nesse chefão Por qualquer lado Não pode? Ih, rapaz Não, não Não pode, né? É só por aqui Então logo, logo A gente vai chegar Naquele corredor de cima Deixa eu ver aqui Como está A gravação Está com um tempinho legal já Mas a gente só passou Metade do Do cenário Vamos teleportar lá para cima E explorar o lado esquerdo Vai ter mais upgrades Para pegar, né? Tá aqui Deixa eu dar uma olhadinha Temos que seguir em frente E passar por baixo Muito bem Cara, não tem jeito A Maria é a melhor opção mesmo Rapaz Quantos dragões Que eu soltei de uma vez ali? Três? O que eu falei para vocês Lá naquela parte Onde eu faço upgrade Se você soltar Três dragões De uma vez Eles não pegam Um inimigo forte Eles não pegam Se você soltar três de uma vez Só um que vai pegar Às vezes com sorte Pega dois A não ser que você solte Você dê um intervalo Você dê um intervalo De um segundo Para cada um Que você for disparar Aí Aí faz pegar Só que é aquela, né? Se você dê um intervalo É a chance do inimigo De pegar também, né? Se desse para sair Fuzilando com esses dragões aqui Igual você fuzilou Com os passarinhos Com essa quantidade de magia Que eu estou aqui agora Seria ótimo Deixa eu ver aqui Eu acho Eu acho muito engraçado Ver o Ritter correndo Tão rápido assim Porque o Ritter sempre O Ritter é um dos Ele Ele é o personagem Dos Castlevanias Antigos Que sobreviveu aos novos Né, cara? Então Ver ele correndo rápido assim Simplesmente porque Adaptaram ele Para os novos jogos É muito engraçado Porque ele era da época Que o protagonista De Castlevania Tinha que ser Lerdo Igual uma pedra, né? Mais lento Que uma pedra Então De repente Os caras pegaram Os mesmos sprites Dele correndo devagar E alteraram Para ele ir correndo rápido Só alteraram a velocidade Que o sprite Está se movendo Deixa eu ver Olha o dragão Lá em cima Pausado Tá, só está faltando A saída lá embaixo Morreu? Morreu Oi, caramba Morreu Tá, no caso dos Flea Men Vale a pena Soltar Dois ou três dragões Porque Simplesmente Alguns deles Ignoram o seu ataque Né, cara? Aí eles não tem como Ignorar três dragões Juntos vindo Vai bater no chão Claro Olha, o míssel O míssel Que ele soltou Ia atravessar? Aqui é a continuação? Sim, mas Ficou faltando A parte de cima Caramba Pode que me meti Numa armadilha É, não tem o que fazer Aqui com esses bichos Que estão embaixo Tá, já completei O mapa Vamos voltar Tá, você Dá para matar Vamos embora Vamos embora Tá, aqui vai ter Outro save Saves que estão No meio do cenário Assim São meio Raros de encontrar Né Não é em todo lugar Que tem Catoblipas De ouro Só faltou Catoblipas Gritar por Atena Esse é o Cavaleiro de ouro De touro Aldebaran de touro Que para quem não sabe Aldebaran de touro É um brasileiro Para quem acha Que não tem brasileiros Em Cavaleiros de Zodigo Tem E é um dos mais Poderosos Pena que na saga De Na saga De Na saga Do inferno Todos os Cavaleiros De ouro Morreram Né Opa Peraí Aqui é para pegar Upgrade Sim Tchau O bom Dos upgrades É que eles fazem Você recuperar Toda a energia Na hora que você Pega Então Nossa Para que Eu fui falar Bem Peraí É aqui para frente Que eu vou Não é para cima Ah Então Jogar com o Ritter Aqui já é a coisa certa Se fazer Tchau Deixa eu ver Se está Se está indo certo Aqui Tem nada Embaixo não Né Não Ah Pegar Pegar o Pigurejo Aqui Não Ih Rapaz Olha o estrago Que fizeram Aqui já é a continuação Tem mais uma saída Lá para o lado esquerdo Cara Você vê que eu estou Numa televisão gigante Vocês devem estar Vendo no celular E conseguem ver os detalhes Eu em uma tv De 47 polegadas Aqui tem que olhar De perto O problema Da minha visão É a nitidez Eu tenho que estar Muito perto Para poder ver Com nitidez Infelizmente Cara Antigamente Eu vi as coisas De longe Sinto falta Daquela época Mas a realidade A realidade Ela não perdoa Ninguém Pessoal É por isso Que eu não fico Dando falsas esperanças Para as pessoas Não Aceitar a realidade É o mais rápido possível É o melhor gozo Que vocês podem fazer Tá Eu não passei por ali Mas deixa eu ver Se ficou faltando Completar o mapa Não Pode seguir Eu sempre tenho a sensação De que ir por esse lado Aqui é mais rápido Não sei porquê Eu acho que é porque Você já não está com aquela Sensação de pressa Tão grande Como quando você está Passando pela primeira Metade da fase Você já está um pouquinho Mais tranquilo Porque está acabando Ui Nossa Esse é o inimigo Esse é o inimigo Que Que não adiantaria Você chegar atacando Tudo bem Só pegar essa saída E daí para baixo Seguir Completou? Sim Nossa Ah, de novo Falca para o Ritter Ritter Bell Bounty Tá, tinha um Tinha um slime aqui Mas aí Acho que ele está lá Na parte de cima Do cenário agora O Ritter não atravessa Mas não Não tem que completar O mapa aqui Está de boa Estamos chegando Já Nossa A minha vida A minha vida Também está chegando Olha o fim Mata esses flamen O mais rápido possível Tá Soltei tanto dragão Gastei metade Da minha magia Mas também já limpei A parte da frente Do cenário Olha só E você tem a mania De Todo mundo tem o reflexo De pular Nesses momentos Tá A continuação do cenário Ali é só depois Que matar o chefão Vamos descer aqui Com todo cuidado Entrar aqui E passar com todo cuidado Para salvar o jogo Não é aqui não Embaixo Ué Não é aqui que tem um save Ah tá Eu já tinha caído Do lugar correto Olha o slime chegando Numa Olha só Não Caramba Olha eu me jogando Para a morte Cadê o save aqui rapaz Cara eu estou errando A porta do save Que cenário estranho Tá Agora eu estou um pouquinho Mais tranquilo Deixa eu dar uma olhadinha No mapa aqui Só está faltando Matar o chefão mesmo A não ser que tem Uma sala secreta aqui Que eu Que eu não conheço Pode ter Eu sei que tem Umas paredes aqui Que a gente pode quebrar Para pegar item Mas É Já É Não vai ter item nenhum Jogando esse modo aqui É só no modo normal Que vai ter comida Muito bem O Ritter Cara Eu acho que essa magia Não ajuda muito Para o Ritter não Só se eu soltasse Em cima lá Da medusa Mas Apesar de que eu posso Invocar isso Ir para cima dela E a E a cruz vai junto Verdade Mas vamos lá Se a gente morrer Já está salvo Olha ela vindo Destruindo um monte De guerreiros Que estavam de cabeça para baixo Opa E ela vai vir Nossa Espera aí Eu não fui atingido Que eu fiquei de costas Ufa Esse é o ataque dela Que erra a vida pra caramba Vem Ah Ela se afasta na hora certa Espertinha Ainda bem que esse ataque aqui É razoavelmente fácil De desviar Cuidado O que ela vai fazer? Tá Poder ter ficado de costas Aí não fez efeito Cuidado Nossa Pegou no limite Vou morrer Ai, matei Muito bem Cara, como eu não fiz Nenhuma jogada de ensaio Eu não tinha certeza Se eu ia passar de primeira Mas eu estava tranquilo Porque o save ali atrás Está aqui Está aqui A esquerda Vai ser só Vai ser só para pegar item Nossa É sala só para pegar item E agora vamos Vamos para a sala de baixo Com os quadros E finalmente E finalmente Só está faltando a rua 13 O melhor quadro do jogo Qual o melhor? A melhor música do jogo Que é uma música lá do Lá do Bloodlines do Mega Drive Só que essa versão Só que essa versão aqui Além de estar com a qualidade sonora Um milhão de vezes melhor Não dá para negar Ela tem um trecho a mais de música Cara, uma coisa que o pessoal criticou muito Nesse Castlevania aqui E que ninguém parou para pensar Não sei porquê É que esse jogo tem muita peneira de música Muita peneira de locais Mas isso é óbvio pessoal O jogo é uma continuação É lógico que ele vai ter peneira De alguns Castlevanias antigos Até porque ele é continuação De um deles Não tem? Cara, o pessoal que fez a crítica Eles não jogam, né velho Eu não joguei E saquei E isso, cara No dia que falaram que As músicas aqui Os cenários são tudo peneira De outros jogos Mas falaram que se jogou Uma continuação Eu entendi na hora, velho Então É isso aí, povão Valeu quem acompanhou até aqui Não se esqueça de passar Na minha fanpage De desenhos do Catinho O link está aí na descrição E agora vai aparecer aí na tela Os cards com outros gameplays do canal Valeu, povão Fui Valeu, povão